Fala galera Começando o marrom o vídeo aí Eu vim ali agora Descendo ali no Tacaimbó Não decidi ali pra chegar em Tacaimbó Como é que pode falar? O animal atravessou Pegou, deixei ali no bobão ali E o estrago foi meio complicado Eita meu pai Quando não é A vida aqui Pegou ali Estragou ali a frente do carro Vou mostrar aqui pra vocês Aqui como ficou Aí cê é doido, é coisa que acontece com a vida Sempre tem um imprevisto na vida da gente Que é Carregado aqui Então, vou mostrar aqui pra vocês Aqui como ficou aqui Cê é doido Aqui não puxa agora Só pra vocês verem Então vou mostrar aqui pra vocês Agora ligeirinho E olha aí rapaziada Olha galera Olha a situação Quebrou tudo aqui Tudo, 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 tudo Aqui o negócio de dar fibra E aí ó Apagaceiro aí Então rapaziada Acho muito triste Cara Esse negócio que acontece com a gente É um negócio que é imprevisto A gente não sabe o dia A hora que vai acontecer Cara Ali antes de estar Ia caindo Muita gente conhece aí Ia descer Na hora que eu desci A descida Pra subir Que eu ia subir Pra chegar Chegar no quebra mole Uma vaca Poxa Atravessou de vez Pegou aí no para-choque Do bobão Arragaçou o para-choque Eita Aí faz o que né Graças a Deus aí Mais um livramento Que Deus tem dado a gente aí Queimou o fuzil Do farol Na hora Queimou Aí eu Fui dando uma mexidinha Rapaz ali Tá no bobão Ali na frente Me deu uma força aí Não tem se ter uma lâmpada de farol Ele disse que tinha Me deu uma lâmpada aí Mas aí eu fui olhar lá Rapaziada Não foi a lâmpada de farol Queimou Foi o fuzil Aí fui Tem uns fuzil aqui Fui aproveitei Troquei logo Deixei logo Tudo bacana Aí troquei Essa lá daqui Quebrou tudo Quebrou física Quebrou farol Quebrou tudo Rapaz E graças a Deus aí Que Deus Deu um livramento Aumentar a gente Então eu quero agradecer Muito a ele Por tudo que tenho feito Na minha vida Então rapaziada Aí eu ajeitei Testei ali o fuzil Um lado só Mas amanhã Com fé em Deus Tô chegando aqui Em São Caetano Fé em Deus Eu vou descarregar E vou me informar Quanto é que fica Com certeza Mas O que acontece Comigo Com qualquer um Que Que bebe na estrada Né É um negócio Que O carro tem que falar É um imprevisto Aí Mas Deus tá com nós Aí Glória a Deus Aí Muito agradecido A Deus Muito Honrado Por ele ter Dado mais um livramento Senhor Então vamos terminar De chegar aqui Pelo Deus Mostro pra vocês Aí como ficou Beleza Então é isso aí Rapaziada Tô chegando aqui Em São Caetano Aqui Já tô ali No carro Beleza Aí eu gravo aí Pra vocês Tá rapaziada Já cheguei aqui Na Seasa Agora E É cada coisa Que acontece Na estrada Rapaziada Que Só sabe Quem tá por dentro Quem tá dentro Ali Observando Dirigindo Mas É uma coisa Que acontece Com todos Com todos Que Que fica Nesse estradão Desse Brasil Na hora Não tem muito Nem o que falar Pode ter Livramento aí Que Deus tem dado A nós aí Mais uma vez Mas graças a Deus Deus deu sabedoria Ali E Consegui ainda Tirar um pouco Mas É É como Tudo no tempo De Deus Né rapaziada Então Vi devagarzinho Com alerta ligada Funcionando Som lá Na frente E Parei no posto Aqui na Aqui Pertinho Aqui Em São Caetano Beleza Mas graças a Deus Estou bem aí Na hora Estou bem Graças a Deus Só foi Negocitando Os materiais E é Só motivo De Então Já tô aqui Na pedra Aqui em Caruaro Já pra descarregar O bobão E amanhã Dá um jeito De De resolver Isso aí Beleza Então tamo Juntar aí Rapaziada É nóis Então galera Tá arrasando Por aqui Vazadeira A buzina A A foi simbora Ó Aí eu vou aproveitar E botar a buzina Da escaninha Né Botar a buzina Da escaninha Pra ficar bacana Gente que leva Tudo bacanizada Agora aqui ó Aí o rapaz Vai recuperar Essa parte Vai recuperar Deixar tudo Na montanagem De novo Com fé em Deus Aí Aí vai recuperar O degrau E pá Deixar tudo Filé de novo Por fé em Deus Beleza Então galerinha Rapidinho A parte do capuzinho Tiremos aqui A parte do capuzinho Agora vamos tirar o degrau Aqui Vamos ajeitar Vamos amar só aqui Ó Tá sumindo E a porta Não Tá abrindo Tá indo aí Rapaziada Então rapaziada Tamo aqui ó Juntamento com o José O Josézinho aí E vamos botar o farol aí Só pra ir tapeando Que eu vou pra casa carregar E vou botar Graças a Deus já comprei o para-choque aí Completozinho Comprei aquele negocinho ali Tamo aqui dentro do polimento Vamos botar Dentro do rei Raipintar aí E a A negocinha aí Igual você pode ter visto aí Já Já tá encaminhada aí Pra ajeitar Semana que vem pegar Beleza Então tamo aqui Vamos botar um farolzinho aí Uma faroleta Né Zé Só pra dar aquele talentozinho aí O motivo de ir em casa Foi o carregamento aí Graças a Deus Tamo todo mundo com saúde aí Deu tudo certo aí E a coisa que acontece Faz parte do show né Então rapaziada Adiantar aqui Daqui a pouco eu volto com vocês Acabamos de botar agora aqui O Outro farolzinho aí Pra tapear até em casa Aí vamos botar a placa no lugar Beleza Então rapaziada O videozinho de hoje foi isso aí Mas graças a Deus Tamo com saúde aí Tamo bem Só negócio de danos materiais Beleza galera Então é isso aí galera Quem gostou aí Deixa o like aí Se inscreve aí no canal Dá aquela Compartilhada aí Pra nos ajudar Beleza E até o próximo capítulo Até o próximo vídeo aí Com fé em Deus Beleza rapaziada Então tamo junto E é nóis Valeu galerinha Valeu galerinha